Eu gosto muito do seu texto, Tiagão. Eu até, quando eu fiz a menção da questão dos 35% do álcool, do etanol na gasolina, eu fiz uma observação de como eu gosto do seu texto. Eu sou de uma geração que lia muito. Hoje a gente não tem mais isso. E eu gosto muito de chamar a atenção dos meus inscritos, principalmente os mais jovens, para que eles façam a leitura do texto, principalmente dos portais, dos jornalistas, porque é nas entrelinhas que você entende o que alguns jornalistas querem falar, ou quem está trabalhando naquela matéria, o que ele quer dizer. E aí vem a graça, porque você não precisa ser claro, você não precisa dar a sua opinião lá naquele ponto, mas nas entrelinhas você entende muito bem o posicionamento. E você é um dos jornalistas da sua geração que tem uma escrita brilhante, cara. Eu gosto muito da forma como você escreve. Eu sou um cara muito criterioso. E aí, independente do seu posicionamento em relação ao produto, eu adoro a sua escrita, porque você deixa ali nas entrelinhas e faz o leitor interpretar. Será que ele está dizendo aquilo mesmo? Ele está dizendo aquilo. Isso é muito legal, cara. E a gente está precisando disso. O que você tem a dizer sobre esse momento do jornalismo automotivo em geral? Eu falo em geral mesmo, geralzão. Pode ser vídeo, escrita, tudo. Olha, a gente está num momento complicado para o jornalismo. Desde grandes problemas, macro problemas de fake news, essa crise de confiança do público com o jornalismo tradicional. Eu também não culpo o público. O jornalismo tradicional teve vários problemas de ser uma massa de manobra para determinados interesses. Então, não vou culpar o público. Mas a gente tem alguns problemas de como fazer esse trabalho que a gente faz num cenário de pós-internet. Não é nem mais cenário de internet, né? Estou parecendo um velho que falou, esse negócio de internet veio para ficar. Mas, assim, a gente tem vários canais de distribuição. E conteúdo é conteúdo. Você adapta ele para o canal que você está distribuindo. Então, o TikTok é um conteúdo, o Instagram é um conteúdo, o YouTube é outro conteúdo, panfleto na igreja é outro, enfim. Então, a gente está num cenário que as redações estão muito enxutas e escrevendo um conteúdo para diferentes canais, né? Então, imagina que quatro rodas na década de 80 tinha uma equipe de 10 pessoas para escrever uma revista por mês, né? Essa revista ia ter de 10 a 15 e tal. Às vezes, 20 conteúdos numa revista por mês. Eu, sozinho, escrevo de 8 a 12 notas por dia, hoje. Entendeu? Então, fora gravar vídeo, fora em evento, fora fazer Instagram, fora... Enfim. A seara de responsabilidades que a gente tem hoje ganhando, basicamente, a mesma coisa. Então, é um setor que está extremamente na informalidade, em uma carteira assinada para jornalista é algo raro, né? Raro não, incomum, vai. Incomum acho que você vai falar da certa. Geralmente PJ, né? Geralmente PJ. Então, a gente tem pessoas com menos vínculos com o veículo que trabalham ganhando a mesma coisa para entregar muito mais. Então, isso é perigosíssimo, perigosíssimo do ponto de vista de deixar a peteca cair na qualidade. Também é perigoso de você ser mais suscetível à pressão econômica. Então, não sei, aparece um patrocínio de uma marca e aí, de repente, você se sente mais inclinado a não falar mal dela, entendeu? Para não perder esse patrocínio. Então, isso são dois pontos práticos no jornalismo tradicional. Mas eu preciso dizer, só segura um pouquinho o seu raciocínio, mas eu preciso dizer que sim, é possível equilibrar o jogo, ter um jornalismo sério e sem seguir a opinião do patrocinador. É possível, tá? É totalmente possível. Existem profissionais que fazem isso, tá? Muitos, não são poucos. Inclusive, eu faço isso. Eu já, assim, me dispensei de algumas situações no passado em outros veículos e já apareceu uma oportunidade dessa de conteúdo patrocinado e eu falar bacana, eu não vou fazer. Arranjar outra aí e tal. Já aconteceu. E, cara, coisa antiga, nem recente. Então, dá realmente para fazer. Só estou dizendo que é difícil. Você pega um cara que está no fim do mês ali com as contas no negativo, é mais complicado, entendeu? O carro aperta. E aí, a gente tem ainda, cara, isso acontece muito lá no Motorum. A gente, por exemplo, a notícia do Etanol mesmo. A gente publica a notícia e, cara, para fazer um vídeo, eu preciso de pelo menos meia hora escrevendo o roteiro do vídeo, mais uns 15 a 20 minutos para gravar. o meu editor vai precisar de mais uma hora, uma hora e meia para editar isso, falando assim, a toque de caixa. Então, na melhor das hipóteses, em três, quatro horas, o vídeo a respeito de uma matéria que eu fiz está no ar. Nesse tempo, já pipocou 10, 15 vídeos no TikTok de gente lendo a minha matéria. Então, quando eu chego para entregar o meu vídeo, a galera já satura do assunto, entendeu? Notícia é brabo, né, cara? É difícil trabalhar com notícia. É uma concorrência, assim, eu não entendo isso como ah, tem que acabar o TikTok. Não é assim. O que eu entendo é a gente precisa agilizar o nosso processo para conseguir competir com essa galera. A galera está fazendo o trabalho dela, nem que seja leitor de texto. Mas é um trabalho também e é uma concorrência para a gente. Um dia, o rádio teve que encarar a TV, a TV teve que encarar a TV fechada, a TV fechada teve que encarar o YouTube e está todo mundo aí. Até jornal ainda existe. Então, entender onde vai ficar cada coisa. E tem um comentário aqui do Marcelo Dani. Ele fala o seguinte, hoje é fácil ter um canal de notícia copiando e colando e se dizer jornalista. Internet veio para melhorar muito nossa vida, mas traz um bônus de porcaria muito grande. Difícil saber o que é bom e ruim. Você tem algo a comentar? Eu achei muito interessante esse comentário do Dani. Cara, assim, eu não sou contra mais informação. A questão é que a gente não é mais ensinado na escola a ter essêncio crítico do que a gente está lendo. A gente estuda para passar de ano. Então, não seria um problema ter um monte de conteúdo ruim na internet se a gente só tivesse os meios em nós mesmos de separar o que é bom e o que é ruim. Não sabendo o que é bom e o que é ruim, cria-se cenário de que a gente tem uma visão de um lado, uma visão do outro. A pessoa geralmente não sabe qual que é a certa, qual que é a errada ou se tem alguma coisa no meio e ela satura muito rápido. Então, isso leva a muitos problemas. Até de interpretação de notícia séria. Aqui a gente está falando de carro, moto. É outro problema. Eu estou falando de notícias a respeito de saúde, a respeito de política. que vai ter essa visão mais apurada de um lado e uma visão opinativa certa ou errada. Então, é difícil a gente criar o senso crítico para separar o que é bom para a gente e o que não é. A gente satura muito rápido e a gente cria um ranço muito rápido. Porque tudo é... Ah, isso aqui é verde. Não, não. Isso aqui é azul. Aí fica essa briga. Aí ninguém concorda. Aí o cara simplesmente para de discutir isso. Ele deixa de lado. Ele para de se interessar pelo assunto. E do ponto de vista político, isso é muito ruim. Essa polarização leva a uma alienação do público. E é assim, a única... Quem se beneficia de uma alienação na política são os políticos. Então, a gente já não gosta muito deles. E não se interessar no assunto, não se esforçar para entender esse assunto vai te levar a votar no primeiro que aparecer. Então, não é um cenário bom. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma